Olá velarinas, tudo bem com vocês? Estão se cuidando direitinho, usando máscara, lavando bem as mãozinhas, usando álcool em gel e bebendo bastante água, esperando que sim. Eu sou a professora Isabel, eu sou a professora Câmela e hoje darei no início a nossa segunda aula de bala de forma virtual. Prepare seu cantinho e vamos começar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.